Na Bielorrússia, mais um dia de protestos contra o presidente e a repressão policial. Este sábado, centenas de mulheres voltaram a sair à rua. Rodeadas de um forte dispositivo policial, exigiram a libertação dos prisioneiros e a repetição das eleições. É a terceira semana de protestos diários, contínuos, desde que Lukashenko foi reeleito para um sexto mandato. A marcha de mulheres deste sábado acontece depois de uma pressão crescente sobre os jornalistas que acompanham os protestos em Minsk. Nos últimos dias foram retiradas as credenciais a 17 jornalistas de meios de comunicação estrangeiros, incluindo a agência France-Presse e a BBC. Antes das presidenciais, Alexander Lukashenko tinha ameaçado expulsar os jornalistas estrangeiros do país por fazerem um trabalho tendencioso e por incentivarem os protestos relacionados com a sua eleição.